Apresento para vocês minha lojinha do Roblox, lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui, lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, não é possível que você não vai comprar uma Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando para vocês o evento do Bob Esponja Que possivelmente vai tá chegando pra nós aqui no Roblox Eventozinho insano, já tem várias modelagens, já tem muita, véi, véi, muita coisa Mas eu vou tá mostrando tudo pra vocês, mas lembrando deixa o like, se inscreve que vai tá ajudando demais o canal E não esquece de seguir nesse social que vai tá tudo aí na descrição Então deixa de enrolação, vamos lá mano, meio escurei porque eu tô fazendo um evento aqui no anime de Ventures E beleza mano, vindo aqui no Twitter aqui do Roblox Events aqui mano, já tá aqui o seguinte, beleza Bob Esponja Squad Pants, beleza, Squad Plants mano, meu inglês é horrível cara Aqui tá alguns modelos de personagem para o jogo do Bob Esponja, estilo Simulator mais RP Dois modelos do Bob Esponja e uns da Sandy Bochechas, que é o Sandy Skill mano, se você não assistiu é triste E o Skull, que é uma das coisas que eu acho muito top do Bob Esponja Há outros modelos abaixo nos comentários, calma que não vai tá dando noedinha Primeiro aqui mano, tem um modelo aqui, eu achei um pouco estranho galera, porque tipo, não os modelos É porque eles fizeram a versão Golden, beleza, Golden tipo é a versão ouro, tá ligado mano E tem a versão normal aqui do Bob Esponja mano, realmente tá bastante bonito A Sandy aqui mano, é tipo, não é aquela coisa igual você vê desenhada aqui Mas pra um modelado no Roblox tá bastante bonito mano, eu sou um cara que tipo, gosto de ficar criticando essas coisas Mas, sabe, não vou criticar cara, que é o Bob Esponja, foi o pai da minha infância, muito bom, beleza E esses aqui são os modelos, beleza mano, o Bob Esponja Golden com poder do Zad Ministro E tem um Bob Esponja normal aqui, e temos a Sandy, beleza, Sandy é um skill cara E passando pra cá, umas coisas que eu falei que eu acho bastante incrível mano Que é o, tipo, o Bob Esponja, os cara tá debaixo d'água, eles pegam um barco, colocou pneu, virou um carro aquático Meu parceiro, é disso que eu falo, que é bastante insano, beleza E aqui tem deles véi, três versões, a única coisa que você pode ver que tá mudando aqui São as cores aqui, nas bandeiras também, beleza A única coisa que muda de um pro outro é as cores, é o mesmo aí, só que muda algumas coisas nas cores Passando aqui para o outro, tem aqui o mano que falou dos outros modelos que tava abaixo Também há mais modelos, por exemplo, Águas Vivas, que dá pra ver a Água Viva com um negócio ali de... A espátula, beleza mano, aqui a espatulazinha aqui Ou Caracóis, que é o Gary, se eu não me engano Mas infelizmente eles estão em forma de modelo Então não conseguimos pegar a Mesh para colocar as texturas Mas, mano, assim, já tá bastante bonito, beleza Vários delas fazem referências a vários episódios do desenho Também que eles serão pets tipo Pet Simulator X, ô louco, mano E aqui na internet, aqui, não tá colaborando Mas aqui, ó, beleza, carregou, mano E aqui, ó, já tem um Água Viva, mano E pode ver que ela tá tipo com a maleta aqui Eu acho que é, tem um episódio que eu só não me engano As Águas Vivas vão trabalhar, velho Eu não lembro direito, mas eu acho que é isso mesmo Passando aqui, tem outra Água Viva aqui, só que com a espátula Aqui, ó, vai fazer hambúrguer de siri, mano Ou não, galera, acho que isso aqui é um hambúrguer de siri Mano, é porque tá sem a modelagem, cara Então, não dá pra ver muito E aqui, temos aqui o... Acho que aqui é o Gary, mano Porque, se eu não me engano, só tem o Gary lá no Bob Esponja, cara Se tiver outro aí, me descoa E aqui, mano, é as ostras, né Aquele bicho que tem tipo um diamante, não Uma pérola dentro da boca Se eu não me engano, o nome que fala é ostra mesmo E isso aqui são os vazamentos que vai tá acontecendo E que tem, galera Que vai... Nossa, eu buguei muito demais pra tá falando agora Do evento que vai tá acontecendo aqui do Bob Esponja no Roblox, né, mano Muito top Tem outras coisas que vazaram Que é uma da imagem que tá na thumb Eu vou tá mostrando pra vocês Mas, de novo, galera, deixa o like e se inscreve Que você vai tá apoiando demais o canal, mano Você pode ver aí, galera É feito, mano Vai vir brabo esse evento, cara Aqui, ó, mano Que foi essa postagem aqui Foi a primeira postagem Foi no dia 1º de Março Nem lembro o que dá até hoje, mano Só dá uma edinha Hoje é dia 5 Nossa, tô demorando 5 dias pra tá gravando esse vídeo, cara Mas, beleza Aqui, ó, Bob Esponja Aqui está o primeiro vislumbre da experiência do Bob Esponja Feito por Mega... Mano, esse Mega... Esse Game Fan Studio, cara Se não me engano, é os caras do Sonic mesmo Esse cara é bravo, mano A imagem foi encontrada por Sonic Leaks na Linkpad, beleza? Vamos tá clicando aqui, mano Deixa eu ver se tem... Não, não tem mais nada nos comentários Tem uns gringolas ali, mano E essa daqui é a imagem, cara E, mano, essa imagem tá muito bonita, cara A qualidade incrível Deixa eu deixar um zoom aqui que eu consigo desenhar, mano Assim tá legal Ó, vocês podem ver que tem uma linha aqui, basicamente, dividindo Ó, esse lado aqui, ó, mano Esse lado aqui, Roblox Pode ver, tem até um nome Um Roblox aqui no Roblox E aqui é no desenho, mano E olha pra você ver A qualidade Não tô falando que o Roblox é maior Mentira, o Roblox é maior Mas, mano, olha a qualidade disso, cara Tá bem mais bonito As cores mais vivas, mano Olha a diferença aqui Tem, tipo, um contorno na mão dele E aqui, mano, como é que tá, galera Muito, mas muito top Eu tenho um negócio aqui, ó De 2023 É uma mensagem de inglês, hein Isso aqui não tem nada a ver, não E essa mensagem aí do nada Mas, véi, tá muito bonita, galera Que é o GameFan No Roblox, mano E, véi, esse evento Eu não sei qual data vai estar começando, hein, mano Da Nickelodeon Nickelodeon já veio no Roblox, hein, mano Eles tinham que trazer o Bob Spawner A primeira vez que eles vieram no Roblox, cara Eles ficaram enrolando E começaram a vir agora, mano O jogo do Bob Spawner É, meu, galera Eu lembro que esse cara falou de um jogo Eu sei que ele não falou nada Deixa eu só dar uma ideia No perfil da GameFan aqui, cara É, na real Eu não achei muito nada de portas lá Mas eu lembro que tinha um jogo No Roblox aí, mano Que era de nós fazermos Um hambúrguer de Siri Fazendo várias coisas Eu já até mostrei aqui no canal Só que eu não lembro direito Muito o nome do jogo Eu vou dar uma ideia No meu canal aqui, cara Vai que eu acho Mano, eu lembro que eu já trouxe Trouxe o fã todo errado, mano Eu já lembro que eu já fiz um vídeo Sobre isso, mano Deixa eu ver Esse aqui não Hack Bob Spawner, mano Ah, não, nossa Um vídeo meu antigo, mano Lá de dois Não, cinco anos atrás, aí Mas eu lembro que um jogo Eu mostrei algumas coisas Sobre um minigame Do Bob Esponja que tinha, mano Se você lembra, galera Comenta aí embaixo, cara Porque, mano Era um jogo muito top E se eles aproveitassem Aquele evento Para estar juntando com esse Ia estar sendo Mais top ainda, cara Não esquece de dar uma adiante Nos últimos vídeos Que tem no canal aí, galera Que tá saindo uns itens grátis Aí, mano Seis itens grátis Só em uma semana Eu já postei todos os três Se você não viu Vê lá, beleza? Mas é basicamente isso aí, galera Comenta aí o que você achou Dos modelos aqui, ó, mano Bastante bonitinho Aqui, ó, mano Até agora eu não entendi Por que tem essa versão gold aí, mano Meio, sei lá, mano Os barcos, como eu falei, né, mano Muito top Eu gosto bastante desses barcos, cara Mas eu acho bastante bonito Comenta aí o que vocês acharam, mano Também tem os modelos aqui Dos bichinhos Os bichinhos trabalhador E sempre o clique não vai, né, cara Comenta aí, mano Também Mano, é bastante importante O comentário de vocês Mas é isso aí, galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Por favor, deixa o like Se inscreve Ative a sua edificação Valeu Fiquem todos curiosos Seguem nesse social Que vai ter a descrição E tchau E tchau E tchau